A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estão por vir. Vai, bora, siga, anda. Já tá, bora. Não fala nada, sou um dos 44, não é nada. Nada, as homens já sabem. Vai, com quem? Olha, vou mesmo com um... Com os partidos. É para... Claro, equipe. Um potencial máximo. Vamos com quem? Então, Zé, caminho. Bora, bora, bora. Olha, oh meu Deus, não é tão. Agora vou ter de escolher outra vez. Eu ia escolher quem já? Eu ia escolher o real. Não. Qual real, botão? Exato, esse tampou desse real. Oh meu, vai, Zó. Acho que vou levar um... Tem que ir dentro desse... Vai com o Citi. Vai com o Citi. Vai com o Citi. Vai com o Citi. Olha, eu não estou a perceber este Fifa. O Fifa está a dizer que eles estão a subir se nem estão a jogar. Eu não sei. Vai, vai, meu... Vai, Zó. Vai, Zó. Espera aí que eu preciso ir aqui. É um lendário. 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 Deixa eu ver que uma coisa... Deixa eu ver que uma coisa... Olha o Rabiuk. Rabiuk? Rabiuk. Zé, eu não percebo. Eu não percebo. Eu não percebo. Eu não percebo os vens. Eu não percebo os vens. Eu não percebo os vens. Tem oito minhas reservas. Quem está a bolita? Zé, é o que? Zé, despecha-se. Oh meu Deus. Zé, olha. Bora. Meu paro de mexer. Tu aí estás a mexer, mano. Passa aí a bola. Olha a bola. O que você fez, meu? Tu me estás a fazer isso. Nós não fiz. É um tusco. Agora vou ficar só. Não vai vir. Sem regra. Vale tudo. Quer aceitar a pancada no adversário? Zé, isto não vai. Ai? Curto, não vai. Não foi assim. O filho do 18 era só... Carregando um... É um pelada bold. O seu filho. Então, já saiu o bola. Curto, já saiu. Eu adoro o F7. Mas só tem regra, Tiago. Aqui, aqui não tem pelada bold. Ande Zé. O gajo não faz. Mas aqui é sem regra. Portanto, posso meter o gajo para acampar e passar da bola. Zé, calma contigo. Olha, isto é mal, Zé. Isto é mal. O meu homem foi lho. Ainda bem. O homem está mal. Mas tu és batuteiro. O homem foi lho. Oi, oi! Oh, não! Espera aí. Pessoal quero o livro aqui. Eu sigo pertinho. Estás muito nervoso. Estás sem babuzir carrinhos, tu? Estás tão. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. O que é que você chegaste lá? Pronto, penaltis no ano Já ia dizer que isto não é falto Já sei que estamos a cargar no quadrado 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 Oooo O ee ee O ee O ee O ee Mas vai O ee O ee O ee O ee O ee Oh Power O que é isso com marcas? Oh Pumba 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 Meu Deus é muito tujo Desculpa Desculpa É sorte É sorte É sorte É sorte É sorte É gozar por Não há regras É clerico É até para a música dessa pessoa Olha, eu vou passar aquela agora Ui! Lindo! Que jogo lindo! Que jogo lindo! Isso mesmo! Não! Não! E aí foi praticamente um tiro de pega firme o goleiro. Oh, isso era aí ser penalti. Não, eu vou passar a ver se passe para ser penalti. Pronto! 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 Estou a fazer um ataque agora Ei...Já ia ter que era ali A gente só vai fazer rasteiras Não, não, não Não, não Não, não Deve ter que ver Oh, não Ah mano! Eu tenho que apanhar uma toga Mas todos os jogadores estão acusados e eu apanhar uma toga Não! Tu vai apanhar! Vamos apanhar! Eu faço remate e tu guarda o resto! Eu não vou usar! Temos que estar aqui E aí Ótima troca de passos Tio adversário ligado! Este vídeo eu tenho de saber que eu também estou a ganhar O dono do canal eu tenho de ganhar É isso, desculpa te pedir para si pente Eu estou a ganhar um 0 mas estou a brincar contigo Cuidado por que eu estou fora de giro Briga pela bola Estas a ver Os peixes eu não sei, as estáticas Eu não entendo Estou a ver 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 Mais não é bastante entrado por mim Bravo Vamos ver Olha isso Zé passas isso, Zé passa o que tem falta de gols Zé passa isso pronto já está Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Para isto. Não há falta. Para isto. Você não há falta. Pedra com a defesa agora Estás a ver? Este bug do phantasma ainda esta acumulado. Estás a ver? Se fosse o teu dava chapéu, não. Estás a ver, se fosse o teu dava chapéu e não. Não dá. Querophan é que se vai acumular. O que é que está acumulando? O que está acumulando é que o ataque é que o time não quer saber se segurar lá atrás. Mesmo com uma vantagem confortável no placar, o time continua assim Já assumiu a escora, a escora já assumiu A gente tem que bater palma Zé não, falta os moços vão entrar bruto Zé gente que tem que os moços acertam, oh tumba Quando eles chegarem em casa, eles ficam muito inchados Mas que eu for de jogo, estás a ver, mano, tu é o fotógico, mano! Tu é que inventaste os gols à Porto. Meu, mas pensas, mas pensas, mas tu pensas que vais ganhar. Não dá, não dá para vencer o King do Fifa. O King o que? Agora já está inventando isso. King Raider. É o King. Estás a fazer o que? Zé, tu entras... É melhor optar aquilo. Zé, mete-me uma comidinha. O que é que tu estás a fazer? Não sei. Zé, anda cá. Vai com os adia, vai confiar. Zé, anda cá. Zé, anda bom. Não era falta na vida. Ah, pa, no... Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. Zé, eu acho que era louco. O que? Não dá certo. Está uma vez imuno. O que é que é isso? Zé. Penalti. De nada. Por acaso, não deixaste as guerras com o Matinho. E por ele, perdes uma palpa de andar e... Para com isso. Quando eu chegava perto do tubulo, você fica com bebida. Falta pouco tempo. Mas ninguém se arrisca a dizer que este é o placar final. 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 Não é nada. Olha, eu vou usar o autobulo porque é que nós vamos a penalti. Não é nada. Ganalto ao golo que tu marcaste. Ai, eu queria ir a penalti, jovem. É, olha, ganalto ao golo. Não dá para o mundo. Ó, eu volto. Ó, meu, ó, eu te humilhei, meu. Hum, 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 humilhacha, humilhacha. Pronto. Chega. Está bem? Estamos chegando, eu e caiu. Não me parou. Ai, foi top, foi top. Lindo este vídeo, ganhar assim.